Olá, o que é isso, gente, de justificativas acima de justificativas equivocadas? Ei, você está fazendo errado. E daí, ontem você fez errado. Ei, não é assim que deve-se fazer. E daí, o outro também não fez assim. O que é isso? Ei, vá fazer manutenção na roda gigante. Ontem não fizeram manutenção na roda gigante. O que é isso? Vale justificar pelo que o outro fez ou não fez? Pelo que eu penso que ele fez ou não fez? A roda gigante vale mais ainda pela ferrugem do que pelo comprometimento de fazer a manutenção hoje? O que está acontecendo? Felicidades!